Vai, 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 versão brasileira, chefe, posta É mais um e não tem jeito não, pra bater no paredão Mago das encomendas, racial divulgações Jefferson da Bíblia, tamo junto, hein O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xeracão O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xeracão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona tarada, tá sentando chapada Representa novinha, dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados 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 O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade E ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona tarada, tá sentando chapada Representa novinha, dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados J.F. da mídia Vai tocar no paredão CRM Meu parceiro René Moura, tamo junto O Berlim, o sonho de equipadora Tem que respeitar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau